Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a maquiagem da Jade do Clone. Sim gente, nossa, que tutorial mais tempo passado e não gente. Como vale a pena ver de novo, essa maquiagem tá muito em alta de pedidos aqui. Vamos lá começar mais um tutorial aqui. Então vamos lá, já estou com a pele hidratada e eu vou aplicar a base da Dylos, essas duas aqui, essa aqui é a 4 claro e essa aqui é a 05 médio e eu gosto de misturar as duas pra chegar no botão de pele. Então, aplico aqui e aí começo a aplicar com a espondinha da Marissa Adi, que é a Flat Blender. Essa base já tem 8 horas de hidratação e também já tem FPS, já tem filtro solar, tudo, gosto muito de usar ela na praia e dura, hein? Dura o horror, você pode entrar no mar, pode entrar em cachoeira, que dura. Maravilhosa essa base. O corretivo que eu vou usar vai ser esse aqui da Boca Rosa. Gente, eu gosto muito desse corretivo, né? Porque ele é bem de alta cobertura e já tá acabando. Primeiro eu vou pros olhos, depois eu finalizo a pele. Eu vou usar essa paleta aqui, que tá muito suja, por sinal, e tá quebrada. Da Belle Ogre Itália, que é da Rino D. Ela tem uns tons de marrom bem interessantes, então você consegue fazer maquiagens bem coringas. E o marrom que eu vou utilizar vai ser este daqui, que ele é um marrom quente. E aí eu já começo a fazer o meu côncavo. Então, ela tem o côncavo bem marcado, é bem puxado esse esfumado, então eu vou puxar bem aqui. Vou dar mais uma intensificada aqui. E aí eu vou intensificando aos poucos. Então, eu vou puxando. Começo a marcar o côncavo. Ele é um marrom meio que avermelhado. E aí eu vou intensificar o marrom. Então eu vou usar este marrom aqui, ó. Marrom aqui. Pra dar mais acabamento pra esse olho, pra não ficar só em um marrom. Então eu vou vir com esse marrom até o meu côncavo interno. E aí eu vou pegar um pincel. Este aqui, da Retechnics. E vou dar acabamento pra esse esfumado aqui, ó. Pra ele ficar mais suave. Tem um pincel assim é muito bom pra ajudar no acabamento. Que às vezes os pincéis menores não conseguem. Vou usar essa cor aqui, ó. Na pálpebra móvel, que é um cobre. Porque a maquiagem dela é mais terrosa. E eu particularmente acho super bonito. Porque combina muito com o lugar onde ela vive, né? Que é Marrocos. Então... Já casa bem. E vou usar essa caneta aqui delineadora da Marissa Ad, que é a Black. Ela tem uma ponta super fina. Então é muito bom usar esse tipo de caneta pra ajudar a fazer o delineado. Outra coisa, gente. Ela tem a sobrancelha mais reta, a Giovanna Antonelli. Então dá pra puxar mais. Eu já não tenho espaço como ela tem. Porque a minha é um pouco curvada. Então não vou puxar tanto. Mas dá pra gente se inspirar na maquiagem, né? E o delineado dela é mais reto. Não é tão curvado, né? Mais em pézinho. Então eu vou com a mão bem leve e vou puxar mesmo aqui. Antes de eu fazer o delineado na parte de baixo, eu já vou passar o último marrom aqui. Pra dar um acabamento no delineado aqui na parte inferior. E aqui eu vou puxar um pouquinho. Na maquiagem dela, ela não acompanha esse delineado na parte de cima. Então ele é um pouquinho mais curto. Eu geralmente deito a caneta pra poder me ajudar. E faço a mesma coisa que deste lado aqui. Deu ruim, gente. É que eu desci um pouquinho demais. Então eu tô pegando um pouco de demaquilante. E eu tô tirando daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marrom mais escuro da paleta. Eu vou te marrom aqui. E vou dar uma leve esfumada aqui, ó. Neste delineado. Pra ficar mais marcante. Faço a mesma coisa aqui. Já vou esfumar aqui também na parte inferior. E também já vou aplicar o marrom mais escuro na linha d'água. Só pra fechar mais um olhar. Vou usar o preto da Mari Saad. Esse aqui. First Night. Pra esfumar este delineado na parte inferior. Apliquei o marrom mais escuro, porém. Vou intensificar mais. E aí eu vou para o contorno do rosto. Eu vou usar este bronzer aqui. Ela não usa blush rosado. É mais puxado por terra mesmo. Então já vou usar este como contorno e blush. Esse contorno aqui é da Vult. Ele já tem umas partículas de brilho. É um bronzer maravilhoso. Já vou fazer contorno com ele mesmo. Eu vou usar este pincel aqui. Naquela época eles não faziam contorno no nariz. Mas... Gente, eu prefiro fazer contorno pra ficar bonita. Uma foto, então. Vou usar umas escovinhas dessa. Pra pentear os meus cílios. A extensão. Porque eu não posso passar a máscara de cílios, né? Então eu tenho que dar uma penteadinha nele. Pra ficar bem arrumadinho. Bem bonito. Bem delicadamente. Pronto. Mas eu vou passar a máscara de cílios embaixo. Deixa eu pentear minha sobrancelha também. Eu quero deixar ela mais em pé. Passar a máscara de cílios. Vou usar da Francine Elk essa máscara. E aplicar aqui. E o batom que ela usa geralmente é sempre um batom de boca mesmo. Não é nada muito forte. Vou usar o batom da Vult. Esse aqui é o... 01. Que é um nude bem clarinho. Bem cor de boca mesmo. Selar a pele inteira. Vou selar com o pó da Fernanda Petrizi. Esse aqui vou ser importante. Ele é bem fino. Então eu despejo aqui um pouquinho na tampa. E já vou começar a selar aqui, ó. Debaixo dos olhos. Podia ter selado antes. Podia. Mas... Deixei pro final. Pra dar acalmamento. Vou passar iluminador. Eu vou usar essa sombra aqui. A Rink como iluminador. Vou dar uma limpada aqui no pincel. E aplicar aqui, ó. Ela não passa iluminador, a Jade, né? Lá na... Ficou um pouco suja. Ela não passa iluminador, mas eu acho que merece. Essa maquiagem. Maquiagem finalizada. E vou usar um TNT pra fazer a parte da túnica. Deixa eu ver. Vou prender aqui. Jogar isso aqui pra frente. Prender aqui também. Aê! Foi. Ela é mais pra frente aqui. E esse foi o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu coloquei aqui um TNT pra representar a túnica. E incorporar a Jade, né? É uma maquiagem um pouco elaborada por conta do delineado. Mas é só usar uma careta super fininha que você consegue fazer. Se inscreva aqui no canal. Tá saindo vídeo toda semana. Assistem esses dois vídeos aqui que são tutoriais. Eu tô trazendo muito tutorial aqui pra vocês. E me siga lá nas redes sociais que eu tô sempre ativa por lá. E eu espero vocês em todos os próximos vídeos. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!